Olá amigos, boa tarde! Mais uma vez aqui com vocês e hoje eu havia falado ontem que nós íamos falar sobre medo. A gente tem uma preocupação muito grande com os insetos, com os bichos, com cobra, com lagarto, com tantas outras coisas. Mas eu quero te falar uma história que talvez você não saiba e nunca ouviu falar. Na Bíblia Sagrada tem 365 vezes, anote aí, 365 vezes dizendo para você não ter medo. Isso nos traz, que a Bíblia nos orienta que medo não vem de Deus. Em Deus você não tem que ter medo de nada. Em Jesus, medo está fora de cogitação. Então, ele traz um assunto com Josué e ele diz para Josué assim, não temas, porque eu sou contigo. Se você imaginar, por que ele estava dizendo isso para Josué? Josué iria naquele momento enfrentar gigantes numa terra desconhecida, com poucos homens, e enfrentar gigantes enormes de 3 metros de altura. E aí, aí a gente vê gente correndo de barata, para não falar que as mulheres correm de barata, e tem muito carinho que eu falo isso, correndo de rato. A Bíblia tem um mandamento, queridos, muito importante. Ela diz para você, dominar sobre todos os animais da terra. Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, criou os animais, criou todos os seres, criou o céu, o mar, a terra e tudo que nele há. E é incrível, porque ele diz assim, e agora, homem, dominar sobre todos eles. Isso mostra, querido, que é muito importante para nós entendermos qual é a proposta de Deus. Eu quero te encorajar a enfrentar tudo aquilo que você temia, dizendo, eu sou corajoso em Deus. Então, é um recado que eu quero deixar para você hoje. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Grande abraço e até amanhã.